Yudi, Fox, Família BF, Jenny Brown Me dão na cara se eu disser que eu não gosto de ti Me dão na cara se eu disser que eu nunca te morri Me dão na cara se eu não fui feita para ti Me dão na cara, é por aí Eu sou maluca demais, te deixar mulher não sou capaz Isso é amor Eu sou maluca demais, te deixar mulher não sou capaz Isso é amor Me dão na cara se algum dia desisto de ti Me dão na cara se na verdade que eu te morri Me dão na cara se eu não sou maluco por ti Me dão na cara, é por aí Eu sou maluco demais, te deixar mulher não sou capaz Isso é amor Eu sou maluco demais, te deixar mulher não sou capaz Amor, amor Tudo o que eu já fiz, fala das fortes que eu já venci É isso é maior do que eu já fiz, te deixar mulher não sou capaz É o maior do seu orgulho, meu Deus É É o maior do seu orgulho, meu Deus É o maior do seu orgulho, meu Deus É o maior do seu orgulho, te deixar mulher não sou capaz É o maior do seu orgulho, meu Deus É a minha vida, meu amor é todo teu É a minha vida, meu amor é todo teu É a minha vida, meu amor é tudo teu É tudo meu, eu sou minha E não é sempre te amar Me sinto forte Contigo um lado E não é sempre te amar 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 O que você está aqui E não é sempre te amar E porque ela é do tipo de dama Que quando passa tudo para Tipo manequim Não sei se o nome dela é Bruna ou Sara Eu já não grito mais Ficando no canto Tipo tenho medo de mulher Te juro que hoje só saio daqui Com você Tá me vendo tipo criança Pois esta criança vai te assumir No meio dessa história É você que vai querer fugir Tá me vendo tipo criança Pois esta criança vai te assumir No meio dessa história Sou eu Quem te vai pedir Me aceita só 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 Deixa-te tocar Me aceita só Me aceita só Me aceita só Ou poder ou feitiço Eu não sei se te falo ou sou Eu não sei se te penso Confesso que tu és aquela da mãe que me põe maluco Olha só pra mim Não me diz, não me diz que não queres Olha só pra mim És a melhor de todas as mulheres Mas eu tenho como Eu não queria nada com você Mas eu tenho como Só você sabe o que fazer Me aceita só 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 Me aceita Me aceita só Deixa de tocar só Tenho um segredo pra te contar Toda vez que me encostas Sinto o meu corpo a flutuar Ana vai com calma Meu coração tá em chamar Não aguento com a sua dança Vem me apertar Vem me agarrar Agora sou teu Me leva pro céu Vem me apertar Vem me agarrar Agora sou teu Me leva pro céu O passo é o ará O ará, o ará, o ará O estilo é o ará O ará, o ará, o ará, o ará A dança é o ará O ará, o ará, o ará, o ará O estilo é o ará O ará, o ará, o ará, o ará, o ará Não fala nada Minha cara me abraça Me chama de amore Me pega, me bate Me chupa, me beija Me cola, me cinta Me leva pra lua Amore Vem me apertar Vem me agarrar Agora sou teu Agora sou teu Me leva pro céu Vem me apertar Vem me agarrar Agora sou teu Me leva pro céu Vem me agarrar Vem me agarrar Por passo é o ará O ará, o ará, o ará, o ará O estilo é o ará, o ará, o ará, o ará Do jeito que fazes assim, tá bom Por de chocolate, tipo bombom O teu aniversário te dou a tom A linda menina me usa Me usa, me abusa e me cruza Me mostra como é que se usa E esse corpinho aí De gara não poupa, quem aceita bom Quero comprovar esses todos rumores Já ouvi dizer, mas não acreditei Oh, mano, mano, tu está a pedir de bem Também eu quero só sentir Porque esses outros sentirão, não Oh, mano, ai, ui, só um pouco Ai, ui, mamá não, mamá não Ai, ui, só um pouco Tua beleza deixa todo mundo apaixonado Bua, não tu há falado Você te me laçou Eu fico louco Quando me beijas pescaso Já estou viciado Estou colado ao teu corpo Agora me daçou Medaçou Medaçou é Medaçou é Medaçou é Medaçou é E ainda bem que é no clave o clima tá escuro Ah, man, sim, tome dor de cotovelo Só pra dar mais raiva te encurso mais e te puxo o cabelo Pra te mostrar que eu sou rei, mando no castelo Pensam que tamo a fazer, que são dois reais não mais Eu gosto mais, eu aperto mais, cabelo mais Eu gosto mais, eu aperto mais Porque eu não gosto de exagerar Gosto de exagerar E aí o meu bota e o de fogo Acho que tu a precisar de saber Agora encosta mais um pouco moça Aperta com mais força Essa noite não é só minha, beba agora é louça Pego no cabelo e tu me puxas pelo cinto rei Da forma que tu me agarras eu não sinto rei Presta atenção e ouve bem o que eu vou falar Muda a boca é minha e eu não vou calar Tás armado e fufando O meu corpo tá disponível então eu vou calar Eu encosto mais, aperto mais, rebolo mais Eu encosto mais, aperto mais Porque eu não gosto de exagerar Gosto de exagerar Eu adoro quando eu tomo abraço e vejo-me logo na boca Logo na boca No meio de milhões e milhões de homens que tu amas Me abraças Mostra que sou teu verdadeiro amor Amor Que para além de mim não tens mais alguém E que sou todo o teu o resto é conversa Que falam de ti amor Para mim é só conversa Eu adoro quando tu me dizes que eu sou melhor da sua vida Sendo a vida E ninguém te fez o que eu faço Eu sou melhor da sua vida Apes estão entre O meu amor É só quài É só quài É só quài Ayo 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 E eu adoro quando olhas pra mim Dizes que sou tua, sou toda tua Que no meio de muitas mulheres Eu sou única, sou única E que não tens olhos, olhos pra mais ninguém E que por além de mim não existe mais ninguém E que sou toda tu, o resto é conversa Que falam de ti amor, pra mim sou conversa E eu adoro quando tu me dizes que eu sou melhor da tua vida Que ninguém te faz o que eu faço Sou melhor da tua vida pra sempre Ai, sou colher, sou colher de amor Ai, 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 ai Ai, sou colher, sou colher de amor Ai, 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 amor O que tão a falar de nós Eles não sabem quanto te amo Tão a duvidar de nós Dizem que não faço nada por ti Que vivo só a ti mentir E que comigo não vai chegar a lado nenhum Oh, more, more Eu gosto muito de ti Mas, oh, more, more Lembra-se do tempo da precole Foi lá onde te conheci Até hoje nunca esqueci Da nossa história Da nossa história Vou casar contigo Pra também reivar nos sento gritar Vou casar contigo As tuas amigas vão nos sentir Vou casar contigo E todo mundo vai nos ver Amor, amor, amor Vou casar contigo Minha mãe me disse Há coisas que não se contam a toda gente Assim não estrago o futuro E não comprometo o presente Então não vou revelar o teu nome Vais levar o meu sobrenome Depois a gente sobe Na altura certa Todo mundo vai saber quem és Tu és valente E vale a pena trocar os anéis És tu És tu Eu estou disposto a assinar os papéis As tuas amigas põem olho gordo Pra que essas vão nos sentir De qualquer modo O que dois querem Só Deus se para Apesar do que o malandro Só dá um tempo não para Então ela diz que parece um sonho Eu digo que não me envergonho Não porque só tem passado Quem vive o que sente E quem tiver contra Que fala agora O cigalo para sempre Vou casar contigo Para dar-me a raiva Não se quer duvidar Vou casar contigo As tuas amigas vão nos sentir Vou casar contigo Eu vou casar contigo Eu vou casar contigo Para dar-me a raiva Nos que te ovidar Eu vou casar contigo As tuas amigas vão nos sentir Vou casar contigo Todo mundo vai nos ver Amor 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 Logo eu O mais maluco Vai me dar bolê Não dou passada Não dou passada Gosto de rebolar sem maneiro Vou me comportar mal Tás a duvida Tchê 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 Não me provocar Não me provocar Não me provocar Porque eu e tu não dá Eu e tu não dá Vai sair faz caro Isso tá grave É melhor parar Vai pegar fogo 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 Pra erras É o quê �로 Oh Bateu uma vontade de te ver Bateu uma vontade de te ver E eu sei que ta mento bateu a tim Bateu uma vontade de te ver E eu sei que também te bateu a ti Eu tô curioso pra saber como tu és Relação virtual, baby isso não é pra mim Eu sei que és bonita porque os olhos não mentem Mas é beleza virtual, eu quero em formato real Eu vejo fotos e mais fotos, capa e de perfil me perguntam se serás assim Muitos homens comentam, tu só agradeces, mas eu te quero só pra mim Eu quero você, você és mais bonita Baby, não sei se és real, ainda adoro virar Preciso de ver, faz só uma visita Demora o tempo que quiser, nossa, eu tô a te esperar Combinamo' nos encontrar Tanta demora e o meu coração não tá a aguentar Mas só quero saber se tu és real ou não E se serás tua dona do meu coração E eu ainda quero sentir teu body Se tu estás a melodir, então eu ainda pare Eu tô a ver que ao teu lado é o meu lugar Festa já tá pronta, faltas tu pra completar a party Pare, por chamada nós falamos bem E mais, por mensagem nós falamos bem Só quero saber se tu és a mente, corre bem Let's get it, só tu és o meu da fé Eu quero você, você és mais bonita Baby, não sei se és real, ainda adoro virar Preciso de ver, faz só uma visita Demora o tempo que quiser, nossa, eu tô a te esperar Só quero você Mano, deixa eu só confessar Não tô a conseguir mais guardar Que eu te amo Juro, sou tão grande Negra, faz-me trazes de volta Você me desmonta, me fazes da volta Já vi que não há ninguém Porque eu te encontro, toda a forma que me olha Só deixa que eu não sou demais Ninguém, sou teu Juro, vou te levar ao céu Mas só se fores minha Só diz que eu sentia Você me desmonta Você me, você me Você me desmonta Você me, você me, você me desmonta Por que o que estás a fazer Comigo Por que o que estás a fazer Comigo Por que o que estás a fazer Comigo Comigo Por que o que estás a fazer Comigo Comigo Deixa só Deixa só Deixa só Deixa só ver, deixa só ver, deixa só O chave em grande, uauê A boa se engrande pra quê? Acabei de tudo dizer Então assim já quero tudo ter Deixa só Mãe, por que é que estás a fazer Comigo Por que é que estás a fazer Isso comigo Mãe, por que é que estás a fazer Porque canta-se a fazer comigo Porque canta-se a fazer Mão morre, eu sou o meu amor Aos poucos me mata, me deixas a flutuar Teu corpo é uma marca, eu acho que vou comprar Tens a beleza angelical, fenomenal, fenomenal Sou de tu ver a passar, eu me sinto mal, me sinto mal Tu dás sentido na minha vida, mas aquele beco conseguido Que não importa onde tu vais, que eu também vou És o remédio dessa ferida, pensarei sem eu pedir ajuda Já não me queimo com teu fogo, porque... Tu tens tantas curvas que eu preciso de travões Não digas que não sabes, não digas que não sabes Dizes que não sabes porque que tens tantos seguidores Eu sei bem que tu sabes, eu sei bem que tu sabes Tu dás sentido na minha vida, mas aquele beco conseguido Que não importa onde tu vais, que eu também vou És o remédio dessa ferida, pensarei sem eu pedir ajuda Eu já não me queimo com teu fogo, porque... És o remédio dessa feridão Dizem que quem ama perdoa, mas eu não vou perdoar Da forma que esse mambo magoa, eu que sou homem tô a chorar Por que, por que mulher? Não tem outro rei pra escolher, por que, por que mulher? Não vejo que eu tô a chorar Ela não vale nada, ela não vale, ela não vale Ela não vale nada, ela não vale, ela não vale, vale Então se forta, mas não tá agüera, é uma dor que não quer passar Mesmo com a cama, te não toma cama, isso tá mamã Mas meu coração só me fala, ale perdoa, ale perdoa Os meus amigos só me falam, não perdoa, não perdoa Ela só me fala, ela me perdoa, não me perdoa A minha mãe só me fala, não perdoa, não perdoa Eu não posso, eu não posso, eu não posso, mas eu quero perdoa Eu le quero, eu le quero, eu le quero Só vou olhar pra ti e logo perceber que tu és como o kit que veio com todos os molhos A tua roupa não tá sem, e o teu olhar que vai não é de bem Se eu não te tocar, miúda, só vou te comer com os olhos Só podes pensar, teu corpo colado ao mel Eu fico arrepiado e quase que eu me babo todo As tuas nuvens de areia pro meu caminhão Então eu vou ficar contigo na imaginação Mas não posso mais semente Olha, amor, se eu tô te curti Você sabe que isso é boa Isso é boa Mas não posso mais semente Olha, amor, se eu tô te curti Você sabe que isso é boa Isso é boa Namorar contigo dá trabalho Deves ter uma fila de bancos Teu sorriso explica, miúda põe na lista Só mais um Por favor não contes a ninguém Mas algo no meu corpo faz tendência Só de olhar pra ti E de imaginar Só de pensar Teu corpo colado ao mel Eu fico arrepiado e quase que eu me babo todo As tuas nuvens de areia pro meu caminhão Então eu vou ficar contigo na imaginação Mas não posso mais semente Olha, amor, se eu tô te curti Você sabe que isso é boa Mas não posso mais semente Ou l'amo, se eu tô te curti Você sabe que isso é boa Que isso é boa E isso é boa É a ver Que isso é boa de proposito Ai, 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 ai Ai, ai, ai Dá pra notar Que isso é boa de proposito Ai, 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 ai Ai, ai, ai... Mas não posso mais se mentir, olha moça eu tô te curtir, você sabe que eu vou é boa, eu vou é boa Mas não posso mais se mentir, olha moça eu tô te curtir, você sabe que eu vou é boa, eu vou é boa Mas não posso mais se mentir, olha moça eu tô te curtir, você sabe que eu vou é boa, eu vou é boa Mas não posso mais se mentir, olha moça eu tô te curtir, você sabe que eu vou é boa, eu vou é boa Obrigado